Peraí, peraí Fui contigo, colega Me pegaram Caralho, tem dois lá, mano Vem, vem, rio, vem, rio Tá aberto, o cara tá com uma criada, hein Inimigo Marquei ele lá, marquei ele lá Marquei ele lá, né Muito bem Tudo bem, peguei Não dá não, porra Meteu um RPG lá naquela porra Porra, não dá muito tempo, cara me deu teco na orelha Tem dois, colega Vem até aqui já Fica aí que eu vou chegando aí Botei a x-50 Ah, falta O cara chegando no viaduto, mano Tô preparando mina antes de tanque Caralho, é um grudinho chegando na A.O. Ai, sniper, vamo ver quem quer sniper melhor Desceu, desceu Desceu Muito bem, não tinha mais nem sangue Aqui, aqui, peguei, peguei Pegou nada Peguei um aqui, que ele veio ruxar na gente Ah, mano Pegou né, beleza Eu acho que foi o cara que pula É o alemão É o... é o... é o... é o... Isso, é o... é o... é o... Ó, o cara continua lá em cima no aeroporto Ai, cara, ele tá à frente, cara Tem... tá pegando mais um Tem stun? O cara tá no túnel com... debaixo do viaduto De volta, sigo eu Ali tá com a arma de choque Com esse stun eu me dava bem, mano Tô com... sem pet Copiado Esse stun tava legal ali Saco de cimento aí O cara tem um sniper lá no final Tá bom C4 Pô, o campo do... do C4 Era tão bom, né C4 Aí, do lado de cima Tô, eu tô Pega, pega aí que eu sei que o cara tá descendo atrás de mim aqui Colete Porra, caralho O cara que me matou Distração à espera Para a toa Vamos Fante inimigo acima Fante inimigo acima Saindo Pegou a torre? Não, ele tá muito longe Eu tô com uma casinha vagabunda Tô caído, tô caído Aí, puleu Malvo da caçada aí, identificado Dá um jeito nele Caralho, ataque Aí Que que aconteceu? Ae, os caras estão de knife Ae, lá de cima ainda Ah é? Matei, matei Matou? Matou na torre? Galveon Olha, tem um cara que morreu ali Tem um cara na esquerda aí também Que inimigo pegando na arma? É o fulado da puta Tá deixando um aqui É, tem um ali Sou eu Alvo marcado Tô morrendo Mas eu tô tomando teco daí também Puta que pariu Corre pra tua esquerda Bruno Já era, já era Mede o calibre aqui Lá da puta tá upando a Tundra Que trocou de arma pra me matar Vai morrer Sabe que tem gente aqui embaixo de mim mano Soldado inimigo a caminho Tô jogando É boa Ah mano, é tipo uma Dizem que ela é pesada pra caralho Tá, tá falando aquela outra Mas tem duas não É tipo uma 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 Hostil chegando na área Olha no céu É tipo uma Hostil chegando Não tem ninguém Ah é ali ó Toma as cobertas Nossa É gente assim Vai Soldado inimigo a caminho Ali ó Tem uma caixa de dinheiro aqui ó Aí Dá pro outro lado aqui Ali embaixo Tô indo Nossa Vem 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 até aqui já Tá na parte de baixo Do elevador ali Perto Que tem a escada Fante inimigo acima Fante inimigo acima Que Ah cara Ah Aqui Vão pegar a caca Atenção Tinha equipe inimiga de caçando O loadout do cara sumiu Eu ia lá pegar munição E E escudo Sumiu na minha frente O dinheiro do cara Caralho Ele caiu Pô Será que dá pra cair, se eu pular aqui o caio aqui em baixo, ou cai lá em baixo é uma... Eu cuido disso. Tu vai ter que subir aqui no roxo, no rapel. Tu não vai conseguir cair aqui em cima, não. Ah, tu quer cair em baixo, perfeitamente em baixo? Ah, é muita habilidade. Fante inimigo em cima. Até dá, mas... Tem que ter habilidade. Olha, quebrei colete. Oi, carrasinho. É ele lá, ó. Vamos, vem aqui! Ai! Acertou! Acertou? Me pegou na cabeça! Acertou. Pô, eu tô falando aqui, ó. Ah, não, mano. Se eu tá mirando de Snipe lá na caixa prega, os caras caíram aqui. É, babou. Só vence... Um ataque de dispersão agora. Fante inimigo acima! Tem 70 mil. Onde é que tem uma loja? Vamos deixar. Tem. Tem. Pô, lá. Por que que pariu? Ah, em atrás? Tem equipamentos. Lançando compulsão! Matou, matou? Caralho, que susto, bicho. Você aguenta, porra. Vai dar certo. Vou comprar um ataque, hein. Lá em baixo. Já volto. Não morram. Vou morrer. Tá bom. Tá aqui um cara aqui vindo comigo, ó. Ei, esse vendedor tem equipamento, se precisar. Tomei. Tomei. Tomei, não sei nem de onde. Tô subindo. É o cara da Tundra. Ele tá aí no... Foi. No terraço, hein. Tá lá no rapel, lá, da direção do viaduto. Acabei de ver. Tomei. 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 Aí, eu tô vendo ele, ó. Aí, ó. Tirão na cabeça dele. Ele vai ficar indignado. Caralho, eu só ganho assistente. Ui, ui. O cara chegando aqui. Aqui, ó. Boa, 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 boa. Mandou bem, hein. Fabiano deu um tirão nele. Tá caindo outra ali, ó. Aí, ó. Ali, ó. Ali. Moçado! Toque aí. Ai! Tira a distância. Ó, ganha assistente. Mata a vingança. Ó, rapel. Vão subir pelo rapel ali, hein. O cara da tonta tá indignado. Indo por aqui. Ele tá caindo aqui direto. Eles tão alto, ó. Ai, que caralho. Alvo! Lá na torre de novo, hein. Olha os cara lá no porquinho. Aí, tomei, tomei. Na torre, na torre. Tô atirando em mim. Derrubei o cara do porquinho. De pé. Temos que ir. Fica feito aí embaixo, né, cara. Tô com ataque de precisão. Não, sem preocupar. Vai dar certo. Matei o cara que tá lá no porquinho. Ranquei colete, hein. Caralho. Quem foi que desistiu? Os caras tão em cima do morro, né. Também. Entra aí, Fabiano. Os caras tão. Tá aqui vindo. Ah, não, Fabiano. Alvo marcado. Bruno. Ih, cara, atrás do Lincoln. Você tá bem. Você tá bem. Eu acho que é a marcação laranja aí. Ah, tava caindo, né. Abaixa, abaixa, abaixa. Baixei. Ai. Cartão de visita desbloqueado aí. Ganhei um cartãozinho de médico. Soldado inimigo a caminho. Acá. Ganhei um cartãozinho. Verdeu o soldado inimigo agora. Atenção. Helicóptero inimigo chegando. Derruba ele e assegura o dinheiro. Ele tá na porra atrás das torres lá, cara. Tá osso de pegar ele. Caralho, ele me acerta, acerta o Lincoln. Coloca rápido pra caralho, tô indo aí Lincoln. Aí, aí. Aí o Bruno vai. Mas a posição dele tá boa lá, pô. Ele tá... é, ele tá... Não, o maluco ele tá com uma HDR, eu tô com uma... Toma, filha da puta! Chupa. Pegou, pegou? Peguei, tirão de cara na cabeça. O cara tá com uma... A gente já tinha arrancado todos os coletes dele. Se ele cair em cima, só isso que eu tô esperando. Eu tô com uma... Coitado. O cara meteu uma Tundra com uma mira de 2x, porra, ele tá de dor. Ei, cuidado onde atira, porra! Alvo marcado! Eita porra! Tô vendo a posição. Fica na minha marca. Febrão! Tem gente pra caralho ali embaixo. É? Aí, os caras vindo aí, ó. Inimigo chegando lá, ó. Alvo marcado! Sem granada, sem nada, mano. Não! Ah, caí no... Caí no... Não vai mais bem ainda. Caralho... Valeu, Fabiano. Salva e salva aí. Quero pegar meu XM4, mano. Não, tem mim! Ai, caralho! Ai, o cara do estacionamento tá foda, mano. Que... Porra! Caralho! Caralho! Fim mó cagada ali. Eu joguei esse XM4. Cara, o estacionamento tá pica ali. Caralho! Caralho! Movimentação! Porra, pedi matar aqui. Ah, porra! Vou ter que voltar lá e recomeçar ali. Consegui! Caralho! Caralho! Mudo... Mudo loadout que tá ruim. Porra, aí, ó. Caralho! O viado morreu agora. Ele resistiu. Caralho! 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 Eles tão mirando em mim! Gol Tato! Derrubei! É o helicóptero, mano? Não, não. Tô pulando aqui, filho. Vai no helicóptero? O helicóptero eu derrubei, eu dei os caras. Não, então. Isso que eu falei. Derrubei, derrubei. Tá descendo o cara aqui, ó. Tá descendo na tua frente aí, ó. Inimigo chegando na AO. Estão atirando em mim? Estou na casinha. Já achei, não foi? Tem dois. Casinha ali no azul. Aqui, ó. Soldado em estingo a caminho! Esse cara que estunado consegue andar desse jeito? Mais rápido que eu. O cara andou mais rápido que eu estunado, cara. Caralho! Que só que chegou assim. Que só que chegou assim.